Então vamos nessa, hein? Ai, 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 o bicho vai pegar. Começa o combate pra você que se liga no BJJ Star já acelerado, hein? Nogi, sei que mono fica mais veloz, né? Desculpa, você viu a maldade ali no braço? Sem dúvida, eu olhei ali um achave, um torniquete ali do Ali já no braço do Yuri Simões foi... foi surpreendente. Yuri Simões todo de preto com detalhes ali na manga direita. Manga direita vermelha, né? O Mahamed Ali. Vamos lá, ainda tá programada pra 10 minutos. O pau vai comer. Começa a esquentar demais. Os caras são especialistas em Jiu-Jitsu sem kimono. O Yuri Simões, ele é duas vezes campeão mundial no Gui, ele é duas vezes campeão pan-americano, duas vezes campeão do ADCC. E o Ali, ele é campeão mundial no Gui, ele é campeão peso absoluto no Gui do europeu. e ele é campeão mundial de Jiu-Jitsu com kimono, né? É, confronto duríssimo, né? O primeiro de dois no Gui. Em sequência, a gente tem também o King Kong contra o Hulk, né? O Matheus Diniz e o Lucas Barbosa. Hulk também, sem kimono. É, essa troca de pegadas aí é muito importante, né? Saber fazer a troca de pegada correta, o posicionamento dos braços, domínio de pegada em posição física. Você, inclusive, trazendo cansaço ao seu adversário, né? Você começa a pressionar muito ali, ele tem que ser obrigado a fazer postura e isso vai desgastando o seu adversário. Então, isso tudo aí são movimentos importantes nesse início de luta, né? no no Gui, essa parte de trocação em pé, até mesmo pra criar uma brecha pra um possível ataque de perna, uma ida pras costas. Tudo começa dali, dessa troca de pegadas. E os dois são especialistas também em jogo em pé, né? O Yuri com wrestling muito bom, que ele usa nas lutas de MMA dele, né? Então, ele treina muito wrestling nisso. E o Ali também é conhecido pelo seu jogo em pé, né? Tem um Harai Ghosh muito bom, né? Então... E pra quem não sabe, o One FC, o evento de MMA que o Yuri luta, é o maior evento de MMA da Ásia. Então, eu coloco... Se do lado ocidental a gente tem um UFC, do lado de lá a gente tem um One FC, não fica devendo em nada. Luta justíssima, equilibrada, até porque pra estar no BDG Stars, né? Tem que ter provado muito. São dois multicampeões. Ela não chega aqui à toa, não, hein? Então... Tentativa de queda bonita ali do Yuri. E um contraste interessante aqui são os corners, né? Do lado do Yuri é o Caio Terra, que é um cara que luta peso leve, né? Leve o pluma... Não, ele é galo. O Caio Terra é peso galo e a gente tem do lado do Ali, a gente tem o Meiham, que é da nova geração de jiu-jitsu, peso pena, luta muito. O Meiham, já tive a oportunidade de comentar a luta dele, esse menino é um fenômeno. Aqui mesmo, né? No BDG Stars, o Meiham já esteve conosco aí. Muito bom, realmente. Placar zerado por enquanto. Yuri Simões bateu 102 quilos, 102 quilos e 100 gramas. Mahamed Yale bateu 106 e 900, pertinho do 107, é peso combinado aí. lutas realmente gigantes. Ainda bem que aumentaram aí o tatame. 12 por 12 agora. Olha, eu não lembro de ter visto um tatame tão grande em nenhum evento como esse. Realmente dá gosto de ver. É a luta de muito estudo também. Possivelmente será decidida aí no detalhe. Ele quer errar menos. e eles sabem disso, né? Lá dentro são dois lutadores que se respeitam demais. Mais uma tentativa do Yuri, mas está bem atento o Ali. Boa visão do Caio. Dá? Boa visão do Caio. Essa leitura do Caio foi realmente foi cirúrgica. O Mahamed está querendo, está deixando muito que o Yuri entre, que o underhook ali, aquele braço por dentro, para que justamente ele cria defesa na defesa, ele dê espaço, bota a perna na frente para dar a base e o Mahamed possa atacar no single leg. Realmente é uma visão bem interessante do Caio sobre essa posição, né? Que o Mahamed fez, que vocês gostaram bastante, que é aquele ataque quando o cara bota o braço por dentro ali, né? Metade da luta já se foi. Teremos mais 4 minutos e 35. Zero em pontos, sem vantagens. E a décima luta da noite, Yuri Simões e Mahamed Ali. Vale lembrar que quem fez essa leitura aí que o Carlão comentou, Caio Terra, que é apenas nove vezes campeão mundial de jiu-jitsu sem kimono. sabe muito, né? E aí a gente ouve aí o... o pessoal no entorno, né? Evidente, um evento sem público, né? Alguns convidados apenas por conta aí da quantidade de lutadores, né? São 12 lutas, 24, então tem alguns convidados de algumas equipes, mas não tem a presença do público em geral que pacou ingresso, enfim, por conta aí da pandemia, né? E aí a luta ficando agora sim a tentativa de entrada ali frustrada do Yuri, mas acabou ficando ali com a guarda o Mahamed Ali. Teve talvez até a oportunidade de fazer algo mais ali com... na hora que eles caíram, né? Mas acabou ficando na guarda. ele... ele tava bem desajeitado ali, realmente concordo com você. O Alho poderia ter capitalizado melhor esse erro, essa falha, mas conseguiu repor a guarda. Vamos ver o que acontece aí. Tem aí dois minutinhos e meio ainda pela frente. E aí pela primeira vez eles vão pro chão, né? Então, a luta tava em pé ali bem amarrada de muito estudo, né? Agora vamos ver como é que eles se comportam aí. Mas tem dois minutos e meio. Vamos ver se sai alguma coisa aí. Tenta levantar ali o Ali, fazer postura. O Yuri já traz de volta ali. Fecha o cadeado. Você vê que junta a perna ali, né? O Ali tenta buscar ali o pé pra quebrar o cadeado. O Yuri sai ali de quadril, busca o braço. E o Ali já... Agora o Ali consegue botar aí as mãos por debaixo das axilas do Yuri pra posturar e tentar uma passagem. É o que ele faz. O primeiro momento que o Ali conseguiu se desvincelhar ali da... da... da trava que o Yuri Simões tava fazendo ali na postura dele. O Yuri tava desgrimando o braço por debaixo da axila e abraçando a cabeça. Aí agora consegue quebrar o cadeado do Yuri. Tenta fazer o giro do Yuri pra pegar a perna do Ali. O Ali tá atento, vai acompanhando. E agora o Ali falou alguma coisa pro Panda, pro árbitro. Trazer pro meio. Tem aí um minutinho e 18 segundos o Ali pra tentar passar essa guarda. É, mas já melhorou, né? Se for um puxão a gente passou a ter luta. Vamos ver de pé aí o Ali. É a hora agora. O Ali dá um tiro, mas não deu. Deixou espaço pro Yuri retornar em pé. O Yuri conseguiu ali levantar um minutinho. Placar zerado, sem punição, sem vantagem. Será mais uma que vai ficar pra arbitragem? Olha, o Ali, ele não sei se ele desconcentrou, perdeu o foco, mas como bem colocou o Carlão, deu espaço, deixou o Yuri levantar, acabou desperdiçando uma oportunidade tanto, já que ele tava ali trabalhando a passagem de guarda em pé. Esquentou demais agora, né? Apesar, né, da luta estar aí em pé. Ele tentou a entrada nas pétalas ali, o Ali, 25 segundos, o Silvio Simões tentou chamar pra guarda ali de novo, tenta a passagem. Sprint final, aí o Ali, a luta fica, a faísca, agora vira fogo, hein? É, mas isso aí vale muito, né? Em caso de ficar na mão do juiz. É. E aí tenta ali passar, aguarda segundos finais. Será que vai render alguma vantagem aí? E o tempo zerou, hein? O tempo zerou. Acabou a luta, né? Acabou a luta. O tempo zerou e... É, a luta teve uma movimentação mais no final, né? No final, deixaram pro final ali pra tentar decidir. Eles viram que tava muito truncada, sem uma decisão clara pra nenhum dos lados e buscaram ali tudo no final. Você vê que o Ali até abriu o supercílio ali no olho direito. Tá com sangramento ali. Pois é. Zero a zero, vamos então pra... pra decisão aí do... do árbitro, dos árbitros. Vamos definir o confronto. É a terceira da noite, né? que vai pra decisão dos árbitros. Trabalhando bastante aí. O Panda, o Baby, rapazinha, tá tudo na mão deles aí. Agora, no final, como vocês bem disseram, né? Realmente, tanto o Yuri quanto o Ali tentaram mostrar serviço aí no minuto final, né? Talvez essa reta final seja o fator que vai decidir a postura dos juízes em relação ao vencedor. Com toda certeza. Até o presente momento ali, a luta foi muito parelha em cima, muita troca de pegada. Eles são muito fortes, né? Então, assim, toda pegada na nuca ali, que no jiu-jitsu sem kimono não existe pegada em vestimenta, então a gente faz pegada em articulação. Então, a nuca é uma região muito importante para o jiu-jitsu sem kimono. A gente pôde ver o Yuri fazendo pegada dupla, né? Então, ele botava as duas mãos e tal e o finalzinho ali que foi preponderante aí pra definir o resultado. Vamos ver, então. Eu ia falar se vocês arriscavam, né? Mas agora tá tudo certinho aqui já com o Ali e quem leva é o Yuri Simões. Arbitragem dando a vitória, portanto, para o Yuri. E o Yuri Simões Então vai lá, Paulinho, anúncio.